Prestar serviços à população é obrigação dos poderes públicos. Afinal, é pra isso que a gente paga impostos, mas não custa nada cada cidadão também participar. O que foi o que aconteceu durante o mutirão de limpeza no distrito de Nossa Senhora da Guia, a 30 quilômetros do centro de Cuiabá? Pintura, varrição, poda, capina, coleta de entulhos e de lixo. Ações do mutirão de limpeza no distrito de Nossa Senhora da Guia, em Cuiabá. Uma determinação do prefeito em exercício da capital. Fazemos a nossa parte, mas quem tem que manter o seu quintal limpo, quem tem que contribuir pela sua saúde, é o cidadão da guia. Então nós fazemos um apelo aqui para que todos façam a sua parte, que a gente consiga eliminar esse grave problema que é o lixo colocado de forma irregular. Hoje o secretário está com a equipe aqui com 200 homens fazendo poda de galho, limpeza, recolhendo o entulho, que inclusive também vai contribuir com a limpeza para acabar com o foco do mosquito Aedes aegypti, que a gente sabe que está complicando a saúde da população. Quando acontece o mutirão, a participação de todos é fundamental. E nesse caso aqui do distrito da guia, não foram só operários da prefeitura que participaram, os moradores também. Cada um tirou de dentro de casa o que pôde para jogar fora e acabar com focos de doenças, como as transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Sete horas, nós trabalhamos até faz horas. Aí no carro da mão, badiando o ajudante, o filho, badiou tudinho para cá. Mas quem está, está limpinho. Se escar, pode ver que está limpo. Eduardo jogou fora um aparelho de som estragado, sob orientação do pai Antônio. Uma limpeza, né, que está acontecendo aqui na cidade para nós. É uma beleza isso aí, porque montou muito o lixo aqui, né, e de vez em quando acontece isso aí, para nós é bom. Hoje nós estamos convivendo aí com essas doenças que estão se proliferando, chikungunya, zika vírus, dengue, né, e existia uma grande quantia de objetos, de lixo, que estava jogado até dentro da cidade e na beira das estradas. Esse trabalho de tirar esses objetos de dentro do quintal, principalmente os objetos que armazenam água para combater a dengue e combater esse mosquito e todas as doenças que ele traz, quer dizer, é um trabalho imenso, salvando vidas, né.